E o que é atribuído ao sujeito branco nessa ideia de raça? Uma ideia de superioridade moral, superioridade estética, superioridade intelectual. Ou seja, por trás disso, a ideia de civilização. Isso vai produzindo subjetividade no sujeito. E isso produz uma subjetividade que o François Nantes vai chamar de um ideal de superioridade em relação aos outros grupos racializados. Assim como tem aspectos negativos, para a população negra, tem aspectos que são de vantagens e benefícios que são distribuídos aos brancos, benefícios materiais e simbólicos. Então, os efeitos da subjetividade é essa ideia permanente de uma certa superioridade civilizatória, a ideia de que o desenvolvimento é europeu, de que a forma, a racionalidade é da Europa, são toda uma ideia calcada numa ideia de superioridade nesses aspectos moral, intelectual e estético. Isso vai recaindo. Na minha pesquisa de doutorado, eu perguntei para as pessoas brancas, o que é ser branco para você? Todas as respostas tinham algum aspecto de superioridade. Todas as respostas tinham algum aspecto de superioridade, a uma pessoa não é semelhante. Talvez seja um aspecto natural.